É complicado e diversos outros são assim né, essa é a realidade, o que você vê na televisão, o que você vê em entrevistinha bonitinha Você vê em stories, nada disso que você imagina né Quando você convive mesmo é que você conhece o ser humano, a fundo É porque esse meio, velho, eu que vivo indiretamente, pelo amor de Deus aí Eu, 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 tem um ditado que fala que você quer conhecer, quer saber quem é a pessoa, mais se você conhecer Dá poder né, ser humano Recentemente eu também me decepcionei com outro artista, não vou citar nome que não vejo necessidade Mas é algo que eu sei que não vai parar por aí, não vai ser tipo assim, o primeiro ou o último que vai fazer isso Hoje em dia, você trabalhar com música já é difícil, você ser mulher nesse meio é mais difícil ainda Pra você impor uma posição de respeito de que você tá ali pra trabalhar, que você não tá ali querendo subir a mérito de ninguém O português claro que você não precisa tá dando pra alguém pra você ser alguém na vida Eu sei como é E esse cara, um artista meio que Brasil já, nomeado pra caramba Me seguia, já conhecia meu trabalho Eu falei, vamos gravar uma música comigo? Ele, vamos, você tem algumas composições aí, me manda Mandei algumas, ele falou assim, é essa, a música é top, vamos gravar? Vamos Mandei produzir Paguei toda a produção da música, tudo bonitinho Aí eu falei, como é que a gente faz pra colocar a voz? Você quer, quando você tiver... Fala mais um pouco do microfone, porque eu acho que tá saindo baixo Tá saindo baixo? Mas enfim Falei, como a gente faz pra colocar a voz? A música tá pronta, tá o playback, né? Aí ele, você consegue vir pra cá, pra Bahia, pra gente gravar? É com a autora baiana? Aham Falei, consigo Ele, mas você vai vir com quem? A ideia dele era me pegar Falei, então, amigo, eu vou com minha mãe, com minha amiga e meu amigo Não de sozinha, não Nunca mais me respondeu Cedo Juro por Deus Visualizou Eu já meio que me programando, né? Pra comprar passagem e tal Pra ir gravar, que a gente ia gravar a música e o clipe, né? Nunca mais me respondeu E aí, amigo, tal? E a música? Visualizava E aí E eu detesto ser inconveniente de ficar ali insistindo Ainda insisti muito Mas eu sabia que a intenção dele era só uma Que eu fosse sozinha pra gente ficar Já teria gravado, já estaria tudo postado Mas como eu não quis aceitar aquilo Ele foi lá e desfez Desfez Até hoje não mandou mais uma mensagem nem nada Isso dá uma tristeza da poxa, hein? E eu sei que vai acontecer Mas você gastou uma nota na época? Produzi a música todinha Porque O estilo dele pede muito metal, né? Então eu mandei fazer Exatamente No estilo dele Vai ficar bem bacana E tô aí com o playback parado até hoje Inclusive se alguém quiser gravar comigo A música é muito boa A música me assume Me assume ou me divide Composição minha também Pra você, assim Qual é a maior dificuldade Ser mulher no meio da música? Ah, cara, é isso A galera acha que Pra você conseguir alguma coisa Você tem que se vender Sei lá Você tem que aceitar Eu passei por isso até na gravação do meu DVD, né? Você já recebeu esse tipo de proposta de produtor? De cantor? Vários Vários Ah, vamos gravar? Como foi com isso? Vamos gravar? Aí começa a investir Dá em cima Quando vê que você não dá ousadia Que você não tá querendo Corta Entendeu? Você é doido É muita gente com segundas intenções Eu imaginava que Eu acho que hoje Em pleno século XXI 2021 nós estamos Eu acharia que isso aí Já tinha acabado As pessoas falam Que antigamente Era Tinha muito isso Até pra ir em programa de TV Rádio Essas coisas Tinha isso E hoje eu pensava que Meio que tinha acabado Acabou não, amigo Possa ter diminuído Mas acabar não acabou É uma luta muito grande Você acha que por ter Hoje grandes Cantoras Em todo o cenário nacional Pode ter Ajudado mais mulheres A entrar na música Com certeza Essa explosão Como a gente Vinha falando De Simone Simari Amarilha Mendonça Maiara Amarilha Abriu portas Pra diversas mulheres Não é explicável O preconceito até De uma mulher cantar sozinha Eu já escutei isso Mas você vai ter Projeto solo Só você Não vai ficar enjoativo Uma mulher cantando Show todinho, não Ah não Tem que colocar um cantor Porque Pra passar a noite Todinha escutando Mulher cantando É ruim Eu escutei isso Geralmente escuta Porque Querendo ou não Hoje a sociedade É muito machista ainda A galera não aceita não Infelizmente Infelizmente É triste demais Não aceita não aceita não Não aceita não aceita não